TV Coxa no universo de Bruce Lee, de Pinhais. Pra quem não sabe, Bruce Lee foi um importante artista e também instrutor de artes marciais. O que já dá pra gente entender um pouquinho o porquê desta comparação entre os dois. Na verdade, esse apelido foi uma vez que nós estávamos treinando na academia, né? E antes de eu treinar Muay Thai, eu treinava Kung Fu, treinei capoeira. Então eu fazia muita coisa diferente que o pessoal do Muay Thai não estava acostumado, né? E eu fazia um chute lateral, que uma vez pegou na barriga do Piada. Aí o André falou, pô cara, pensa que você é o Bruce Lee. Aí veio e me deu um tapa, assim, brincando no pescoço. Aí ficou o Bruce Lee, né? Daí eu chegava na academia, ó, cuidado com o Bruce, cuidado com o Bruce Lee, cuidado com o Bruce Lee. Daí pegou. O Anderson Silva. Isso, o Anderson Silva, é. Com este apelido, o coxa branca Emerson Olímpio conquistou o mundo. No ano passado, ele foi campeão mundial de Muay Thai na categoria 67 quilos. Glória conquistada depois de um difícil caminho percorrido. Então, na verdade, o Muay Thai eu comecei a treinar em 2002, né? Era a antiga chute box. Até foi um acaso. Eu vendia bala no terminal, vendia doce. E um dia na academia o Anderson estava, estava todo mundo, assim, meio que assistindo alguma coisa. E eu conheci ele só por revista, né? Aí aquilo chamou a minha atenção. Eu fui lá na academia, né? Aí ele conversou comigo, eu fui super simpático. Perguntou se eu treinava, eu disse que não. Aí ele perguntou, você não treina por quê? Eu falei, ah, não tenho tempo. Não tem tempo ou não tem dinheiro? Eu falei, ah, não tenho nenhum dos dois, né? Aí ele falou que ele tinha um projeto na Barreirinha, né? E me chamou para treinar lá. Era todo sábado. Então, todo sábado, eu saía de Pinhais e ia treinar na Barreirinha. Aí depois, com o tempo, começou a ficar uma coisa mais séria, né? E foi nessa época que eu comecei a lutar Amador. No Amador eu fiz 12 lutas, 12 vitórias. Já em seguida eu fui campeão paranaense. Daí eu comecei a lutar profissionalmente, né? Nesse meio tempo também fui campeão brasileiro de Muay Thai. Aí em 2012 eu ia disputar o Mundial na Rússia. Mas faltou patrocínio e eu acabei não indo. Então, eu mudei meu foco e comecei a lutar o MMA, né? Que é o esporte da atualidade, né? Que está todo mundo treinando. E, na verdade, aí depois eu parei de treinar a MMA para voltar a lutar o Muay Thai, que era um sonho que eu tinha, né? Um sonho de 20 anos. E ano passado eu tive a oportunidade de disputar o Mundial na Rússia, na Tailândia, né? Aí eu fui e disputei o campeão, o campeonato mundial lá. Fui campeão. E em novembro eles mandaram de novo o convite para estar representando o Brasil novamente esse ano, né? É, esse ano então você vai defender o título lá na Tailândia? Como tem sido essa tua rotina de preparação? É, agora já estamos na fase final, né? Provavelmente semana que vem já estou embarcando para a Tailândia, né? Vou ficar lá em torno de 20 e poucos dias, né? Daí eu vou um pouquinho antes até para acostumar com o fuso horário, com o tempo, lá um clima meio seco, assim, muito calor. A alimentação também é totalmente diferente. Então agora a preparação a gente só está mantendo e cuidando para não se machucar, né? Que é muito importante isso, né? Alimentação, cuidar do peso, se cuidar para não se machucar. Então não tem muito segredo, não. Qual que é a sua expectativa? Ah, eu estou animadão. Não vejo a hora de subir no ringue, né? Tipo, eu amo lutar Muay Thai. Eu amo Muay Thai de paixão mesmo. É uma coisa que eu faço por amor mesmo, né? Então a minha expectativa está meu. É uma coisa que eu faço por amor mesmo. É uma coisa que eu faço por amor mesmo, né? É uma coisa que eu faço por amor mesmo. É uma coisa que eu faço por amor mesmo. É uma coisa que eu faço por amor mesmo, né? É uma coisa que eu faço por amor mesmo, né? É uma coisa que eu faço por amor mesmo, né? É uma coisa que eu faço por amor mesmo. É uma coisa que eu faço por amor mesmo, né?